Eu vou ganhar dinheiro se eu ganhá-lo, eu vou encontrar o amor se eu for atrás e talvez se eu não encontre o problema não seja do amor, mas de mim. Eu vou conseguir as coisas no momento que eu fizer, comendo ou não lentilha, botando cueca vermelha ou não, pulando sete ondinhas ou não, o ano não será regido pela magia, mas o ano será regido por aquilo que eu fizer. É uma das coisas mais revolucionárias do mundo, decidir-se senhor da sua vida, dono da sua carreira, gestor de tudo que passa por você e ao final o resultado é exatamente a liberdade diante da sua biografia. Para não ter que acusar que foi o momento, ah mas era muito difícil, tem gente que está estudando agora e tem gente que não está estudando. Tem gente que está pensando coisas e tem gente que está sem fazer nada. Tudo depende de mim até um ponto. Se o avião cair, não importa o pensamento positivo que eu tiver, aí é Newton, não é pensamento. Eu vou cair. Ao final, o que eu consigo, se eu seguir estes preceitos e conselhos, é de fato transformar a crise em oportunidade. É de fato fazer este momento um salto seguinte. De fato investir no futuro. É isso que eu tenho perseguido insistentemente a minha vida inteira. Onde eu posso melhorar. Onde eu quero melhorar. E cada vez mais consciente de uma coisa que eu não sabia na juventude. A energia decai a partir de uma idade. E vai decaindo em uma proporção geométrica. Ela decai muito. Logo, eu tenho que ter algumas coisas acumuladas antes. Porque eu não conseguirei fazer isso no fim. Eu tenho que me preparar e saber de cada fase, uma fase nova e um desafio novo. Experiências novas. Sair da minha zona de conforto. Que nada mais tedioso que alguém que se repete infinitamente. E parar de culpar esposa, filhos, chefe, políticos, momento econômico, por fracassos ou por sucesso. Ao final, se eu consigo, se eu consigo fazer estas coisas, o prêmio pode ser uma vida que vale a pena. O que eu realmente quero. Quem eu quero ter ao meu lado. Quais são as pessoas realmente significativas. Quais são meus objetivos. Quanto eu quero a cada década de vida ter como amigo. Como projeto profissional. Como bens. Ou como experiência de vida. Quais os pontos que eu vou cuidar. E quais os pontos que eu vou largar. Quais as pessoas que eu vou enfatizar. E quais as que eu vou me afastar. E quais são as experiências de fato que são significativas. É relativamente simples. Mas cumprir isso leva a vida toda. Como é que alguém fala tão bem inglês. Como é que fulano tem um corpo tão bom. Por que esse crano tem um carro tão bom. Por que que naquela família as festas são tão legais e na minha nem tanto. Porque alguém fez. Porque alguém agiu. Então ao invés de se refugiar no ressentimento e na inveja. Ampare-se na ação. Ampare-se na decisão. É preciso fazer estas coisas. E a diferença é visível. Olhem para quem deu certo no sentido estrito da palavra. Não estou falando de bens materiais. Até pode incluir bens materiais. Olhem para quem deu certo. Atrás dessa pessoa existe uma estratégia de vida. E pode se dar certo como uma boa mãe de família. Pode se dar certo como um bom jardineiro. Pode se dar certo como um bom funcionário. Não estou falando de êxito financeiro só. Prêmio da estratégia bem feita. Insistida e realizada. Chama-se felicidade. Esta é a vida. Que vale a pena ser vivida. Tchau. 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 Tchau.